Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje vou mostrar para vocês como deixar as plantas bonitas e saudáveis. Para isso, vou usar o fertilizante sempre verde 10-10-10 ou o fertilizante Westengard 10-10-10. Vocês usem o fertilizante da preferência de vocês. Então, vamos pegar aqui um litro com água e estou usando o fertilizante sempre verde. E, como medida, vou usar uma colher de chá bem cheia e vou colocar aqui dentro do litro com água. Então, a medida é para uma colher de chá bem cheia de fertilizante, um litro de água. Agora vamos lá para as plantas. Agora, peguei uma xicrinha de 50 ml e vou colocar, que a proporção é 50 ml para cada planta. Já coloquei. Agora, vou colocar na planta uns 15 centímetros em volta da planta. E, em seguida, regar com água. Limpa. Vocês fazem esse procedimento em todos os pés de planta de vocês aí e vão ter umas plantas sempre bonitas. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, compartilhem. Toque o sino, porque sempre tem novidades para vocês. Obrigado e até lá. Obrigado. Obrigado.